não pode ser preso no território brasileiro? Vamos entender uma coisa. Saab, um aliado próximo da presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirma que estava em uma missão diplomática no Irã quando foi preso. Olha isso aqui. É que é bomba, hein? Escuta. Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou um pedido de imunidade diplomática do empresário Alex Saab, um aliado próximo do presidente de esquerda da Venezuela, Nicolas Maduro. Os advogados de Saab, de 51 anos, nascido na Colômbia, argumentaram que a acusação contra ele deveria ser retirada, já que ele atuava como um diplomata do governo venezuelano. O juiz Roberto Escola, em Miami, Flórida, rejeitou esses argumentos em uma decisão de 15 páginas na sexta-feira. A decisão da Escola afirma que, como os Estados Unidos não reconhecem legitimidade do segundo mandato de Maduro, o tribunal não pode reconhecer a Saab como representante de seu governo. O regime de Maduro foi considerado ilegítimo, escreveu Escola. Qualquer reivindicação de imunidade diplomática feita por um representante do regime de Maduro também deve ser considerada ilegítima. Ah, cara, isso aqui... O que que tá dizendo? O Maduro não é um presidente legítimo. O Maduro não tem imunidade diplomática, porque qualquer pedido de uma imunidade diplomática de alguém que é ilegítimo, ela é ilegítima. Então, sim, a resposta pra vocês, sim, o Maduro pode ser preso no Brasil. Porque ele não tem legitimidade. Ele não é legítimo. Ele é um forasteiro. Ele, sim, pode ser preso a qualquer momento do Brasil. Agora, nós temos que ter a capacidade racional de separar as coisas. Legalmente, ele pode ser preso. De acordo com a lei. Mas isso não quer dizer que a quadrilha vai deixar que ele seja preso. Então, nós temos que ter a capacidade de separar as duas coisas. Legalmente, ele pode ser preso. Mas a quadrilha não vai deixar ele ser preso. A quadrilha não vai permitir. Ele tá protegido por uma quadrilha. O exército que muitas pessoas continuam acreditando que o exército... Estão ali batendo continência pra ele. Entendeu? Então, a gente tem que ver o que a lei diz e nós temos que ver o Brasil que nós vivemos. Então, nós temos que ter a capacidade, maturidade, de entender o que nós estamos falando. Então, esse caso já foi julgado nos Estados Unidos. E o juiz federal deu o caso aos Estados Unidos. Por quê? O Maduro é um governo ilegítimo. ilegítimo. Se ele é ilegítimo, não existe imunidade diplomática. Porque seria tudo ilegítimo. Então, essa conversa mole de muitos analistas aí no Brasil, ah, ele tem imunidade. Não, ele não é preso por causa da imunidade. Ele não é preso porque ele é protegido pela quadrilha. A quadrilha o está protegendo. A quadrilha o está protegendo. A quadrilha não deixa que ninguém o prenda. Então, vamos entender a diferença. Vamos ter clareza no que a gente está falando. Legalmente, ele poderia ser preso, extraditado para os Estados Unidos e passar o resto de sua vida num quadrado. Mas, a quadrilha o protege. Uma coisa, nós temos que separar as duas coisas e entender o que está acontecendo no nosso Brasil. A decisão continua uma batalha legal de quase dois anos entre Saab, que aumentou as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Saab enfrenta uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Quem encarrega na pena máxima de 20 anos o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Saab de participar de um esquema de suborno que começou em 2011 e continua até 2015. Os promotores haviam solicitado anteriormente que sete acusações adicionais fossem retiradas para cumprir os termos de extradição de Saab. De acordo com os promotores Saab, seus associados supostamente obtiveram contratos de governo venezuelano para construir moradias de baixa renda, mas, em vez disso, desviaram 350 milhões do país para aproveitar as taxas de câmbios favoráveis. advogados de Saab declarou inocente para seu cliente em 2021. Então, está aí. Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. A gente tentar responder a sua pergunta. Legalmente, ele pode ser preso, deveria ser preso, e alguém no Brasil deveria ganhar 15 milhões de dólares por conseguir acusá-lo e prendê-lo. Infelizmente, ele está sendo protegido pela quadrilha e a quadrilha não vai deixar que ele seja preso. Por isso, que quando você vê... Mas, Fábio, quando o Bolsonaro ainda... Você lembra que quando o Bolsonaro estava no poder ainda, o Bolsonaro tinha perdido as eleições, mas o Bolsonaro continuava como presidente até o dia 1º. Mas o Lula já tinha ganho as eleições depois de ser contado. O Lula foi diplomado, eu sei que muitas pessoas falaram que não ia ser diplomado, porque a diplomação não estava no diário oficial. Toda aquela história é que eu briguei com vocês, o pessoal não queria me escutar e acreditaram no conto de fada. O Lula foi diplomado e aí o Maduro estava para vir. Você lembra dessa história? O Maduro não pôde vir? Por quê? Porque ainda que Maduro viesse como um diplomata, uma missão oficial, com o governo Bolsonaro no poder ainda até o dia 1º, Maduro teria sido preso. Teria sido preso. E ele, alguém falou isso para ele, porque é óbvio. É óbvio. Por quê? Porque os Estados Unidos não, e o presidente Bolsonaro, que também é uma pessoa da lei, não tinha o Maduro como governo legítimo. E se Maduro não é legítimo, a sua, o diplomata oficial não existe. É tudo mentira. O processo começa pelo corrupto. Então, tudo é ilegítimo. Então, toda ação ela é ilegítima, porque já foi definida assim por um juiz federal dos Estados Unidos. Então, não adianta. Era pegar ele, jogar para os Estados Unidos e ele ia ficar no chilindró para o resto da vida. Só que a quadril não vai permitir. Tá bom? Então, mais ou menos isso aí. Tá bom, galera? Então, Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado, pessoal que mandou um pix aqui. Muito obrigado, tá? Deus abençoe você que você venha receber mais para que possa mandar cada vez mais, né? É um cara aí que mandou um pix. Deus abençoe. Tá, tá aqui. Então, você tem um dia maravilhoso. Às quatro da tarde voltamos. Importantíssimo que você assista às quatro da tarde porque tem muita coisa que eu e você precisamos mostrar àqueles que estão... Cara, sabe uma coisa que antes de terminar eu estou percebendo? Eu acho que o petista literalmente, cara, literalmente, eles sofreram uma lavagem cerebral, cara. É, lavagem cerebral. Eles precisam de ajuda psiquiátrica porque não é possível. não é possível. Hoje mesmo, eu estava brigando com o petista e eu falei para ele, cara, isso aí não é... Eu tenho pena de você porque isso é doença. Você sofreu uma lavagem cerebral. Você é um fanático do Lula. Você não consegue ver o que o Lula é. Isso é uma lavagem cerebral. Você sofre desse problema e você precisa de ajuda médica. É ajuda médica. alguém precisa te ajudar para... Porque é uma lavagem cerebral. É lavagem cerebral que esse pessoal sofre. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.